Nas últimas 24 horas, o menino Tyron Woodley entrou em modo desespero, fez todas as aparições possíveis pra cobrar a revanche imediata do youtuber Jake Paul. Disse que o cara se dopou, chamou de covarde, reviu a luta e acha que venceu, lembrou que se ele tivesse vencido por contrato, ele seria obrigado a dar a revanche pro Paul. E tá a ponto de fazer uma tatuagem com eu amo Jake Paul permanente e em lugar visível, o que seria degradante pra dizer o mínimo pra um ex-campeão do UFC e um wrestler All-American. Isso tem a ver com o ego do competidor ferido, um cara que treina, luta a vida inteira, perder pro menino que se dedica há três anos? Claro, tem a ver. Mas também não sejamos ingênuos, a maior motivação por trás dessa ansiedade toda, claro, é monetária. Woodley teve um contrato rescindido pelo UFC e saiu de lá sem nenhuma perspectiva, ainda conseguiu embolsar uma bolada e se o Jake não o acolher novamente, não fará outra. Analisando os números, vocês vão entender bem ao que estou me referindo, porque o Woodley fez dois milhões de dólares só de bolsa garantida no evento de domingo. Ou seja, se não vendesse um ingresso sequer ou um pacote de pay-per-view só de aparecer, ele já botaria dois milhões no bolso. Isso é possível graças a patrocinadores e até acordos televisivos. Por exemplo, o canal Showtime, que transmitiu o evento nos Estados Unidos, tinha o sinal vender os direitos pro combate aqui do Brasil. Considerem ainda que o Woodley tinha seis patrocinadores próprios no seu short, e essa grana entra limpa pra ele. Mas principalmente ele foi sócio da Receita, recebeu uma pequena fatia dos pacotes pay-per-views vendidos. E vamos lá, a estipulação atual é que foram vendidos um milhão de pacotes pay-per-view no domingo a 59 dólares cada, ou seja, a molecadinha americana comprou em massa. Se o percentual praticado pros lutadores for parecido com outros eventos de boxe e de MMA, e tudo indica que seja, o Woodley pode ter feito entre seis a nove milhões de dólares. Se a gente comparar essa soma com a maior bolsa declarada dele no UFC, é piada. No UFC 235, por exemplo, pra pegar o Camaru Usman, Tyron Woodley fez 500 mil dólares. Mas até se a gente tirar da equação toda a parte variável, porque de fato não dá pra ter 100% de certeza, 2 milhões de dólares garantidos faria de Woodley a sexta maior bolsa da história do Ultimate na largada. Apenas Conor McGregor com 5 milhões, Ronda Rousey e Habib Nurmagomedov com 3, e Jorge Sampieri e Brock Lesnar com 2 milhões e meio fizeram mais desde novembro de 1993. É bem possível, inclusive, que em uma noite o escolhido tenha feito no boxe mais do que em oito anos no UFC. Claro, não dá pra desassociar um do outro. O Woodley só chegou nesse tipo de pagamento depois de oito anos sendo exposto e promovido pela máquina de marketing do UFC. Não haveria esse sem esse. De todo modo, vocês entendem por que um lutador de quase 40 anos está disposto a se humilhar fazendo tatuagem em homenagem a youtuber 16 anos mais novo? Pra deixar claro, acho mínima, mínima a chance do Paul correr o risco com a revanche. Mas se ele quiser manter a palavra por causa da tatuagem, são mais de 6 a 9 milhões de dólares no bolso do Tyron. De repente até mais, porque vai que a revanche gera mais atenção e atrai mais público. Lembrando que há apenas dois anos o Woodley deu entrevista dizendo que estava quebrado, torrou toda a grana que fez no Ultimate comprando 7 carros, 2 mansões e 1 tonelada de joias. Com uma luta contra o Jake Paul, o cara voltou a ser milionário. Com duas lutas então, além de garantir uma baita aposentadoria, voltaria todo aquele lifestyle de ostentação e rapper que ele ama. Abre aspas pro que o Jake Paul disse no Twitter. Instruções para tatuagem. Oito centímetros por cinco no mínimo. Não pode cobrir. Permanente. Tem que postar nas redes sociais. E estar visível usando camisa e short. Portanto, esperem uma campanha ferrenha nas próximas semanas, com entrevistas diárias, baixarias e acusações de todos os tipos. Uma casa de apostas nos Estados Unidos já até abriu as odds pra onde vai ficar a tal tatuagem. Pernas, pés, pelvis e glúteos são as opções mais escolhidas. Porém, até pescoço e cabeça tem por lá. Olha, se bobear pra garantir a bolada, o eu amo o Jake Paul pode pintar na testa. Pra finalizar o vídeo de hoje, um recado pros membros do canal. A live dos membros de início do mês será nessa quinta, oito e quinze da noite. Vinte e quinze, quinta-feira, live dos membros. Vamos sortear cinco camisas do sexto round de agosto. E vocês vão poder participar da live, né? Aparecer na imagem comigo, com o Lucas Carrano e com o André. Então, membros do sexto round, botem aí na agenda, quinta, oito e quinze da noite, a live aqui no YouTube. Beleza? Como sempre, esses foram apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa bolada que fez o Tyron Woodley, que voltou à vida de milionário? Vocês acham que ele deveria perseguir essa revanche a qualquer custo, se degradando, se humilhando dessa forma e aí, talvez, ganhando alguma notoriedade, mesmo que o Jake Paul não dê a revanche pra ele? Ou é melhor ter um pouco mais de dignidade, botar a viola no saco, pra aguentar os memes e a zoação e a derrota, como fez, por exemplo, o Ben Asker, né? Que saiu de fininho. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, pra virar membro do canal e participar da live dessa quinta-feira, ajudar o canal a crescer e ter acesso a conteúdo exclusivo, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E não percam também o podcast do sexto round, que foi ao ar ontem à noite, né? A gente inverteu a ordem, mas a gente debateu sobre o futuro dessas lutas de combate, de entretenimento, o próximo passo pro Jake Paul e se a gente acha que faz sentido ou não a revanche. É só clicar no link aqui do lado ou conferir nas plataformas de áudio, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.